Bom dia, o vídeo de hoje é um pouco de frente né, hoje saiu essa notícia né, a Hasbro anunciou, essa nova Wave, eu não sei a normidade dessa Wave, mas o resto anunciou hoje o resto da Wave, começando com a Mark, da Wave Infinite Saga, eu acho que a Wave 1 veio para o Brasil, acho que vai vir também, a Mark 2, então, ela veio com uma Red S do Stark né, e a Mark com a Mark D6, a Mark D6, o Mark D6, o Bruce Banner, a Wave Infinite, a visão de Bruce Banner na coleção né, ele tá bem bonito né, a Red dele tá vindo, meio que sendo a Viva Negra né, na coleção do Capitão Mega 2, e falando do Capitão Mega 2, o Steve né, e o Thor, o Thor 2 né, e a figura também bonita tá, que lá, e o Homem-A-Yandu, o Homem-A-Yandu, o Homem-A-Yandu, o Homem-A-Yandu, uma Red do Tom Holland, e galera, e a figura do Capitão América, tava vendo, tava vendo lá, a Red, a Azul, aceitou muito bem, eu acho que a Red Nova, aceitou muito bem, a Red, eu acho que a minha, que já vi em vídeos tudo, eu acho que a do Stark também tá bem bonita, na Viva e o Viva, e o Viva e o Viva também tá muito bem, é, do Capitão eu acho que também tá bem bonito com o ator, tá bem bonito com o ator, e com o Izevas, é, é, só, eu achei que, Eu não sei se vai ser mais Figuras, né Porque na minha wave Teve mais 2packs, né Foi Acho que os dois Não, foi Tomar O Homem de Final Thanos Foi O Vilão, o Rap Foi uns 4, 5, 6 Então eu não sei se tem E galera Não teve essa bave, tá E Eu acho que é mal de novo Essas figuras Faz o Thor Esse Thor tá bem bonito, né O Vilvanei também Deixa que ela vir com a É, com a cabeça esta O Berner vai vir com duas mãozinhas As mãos Não é isso galera Deixa o like, tchau Deixa que se designa É... Tchau Obrigado.